Fala, galera! Beleza? Aqui é o Lontra e estamos de volta aí com a nossa série de Scooby-Doo First Frights. Episódio de hoje, level 3. Ó, pelo jeito, é no navio, hein? Vamos lá, então, ver o que que é. Ah, não falei? É no navio, hein? Vamos acertar o pulo aqui. Já tem um medalhão. A salsicha falou que dá pra usar essa parada dele aqui. E agora, assim, tomar uma alavanca aqui. E vamos lá, tô gravando mais um episódio aqui, tô gravando um monte em sequência. Pra deixar adiantado. E o bom é que, assim, a nossa série anda mais rápido. Ó os caras aí do... Das âncoras. Os caras são brabo. Seguindo por aqui, ó. Aqui tem aquelas cadeiras tipo de praia, de piscina. Olha os peixão. Caraca, meu. Golpe da criança. Morre aí, meu. Tem que acabar com os dois ali. Tão apanhando pra carangueja aí. Aí é brabo. Morre aí, morre aí, morre aí. Valeu. Vamos derrubar ele aqui? Ah, moleque. Foi. Abriu mais uma passagem ali no navio. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá? Acho que não, né? Então vamos nessa. Que tá bom a beça. Vamos passando por aqui. Tem uns caixotes aqui pra gente quebrar. Já tem um inimigo ali só nos esperando. Engraçado que mesmo o cenário tendo mudado, agora sendo num navio, o cenário continua bem esquisito. Tem sempre essas coisas destruídas, ó. Tem essa grade meio arrebentada. O cenário bem louco mesmo. E agora, hein? Tem um esquema ali pra rodar com o Fred. A gente não tem o Fred, então dançou. Não dá pra gente mexer com isso. Aqui dá pra pular em cima, dá pra fazer alguma coisa. Opa, quebra, hein? O item grandão e quebra, cara. Que louco. Vamos destruir. Acabar com esse carinha aqui. E aí, hein? Acho que é pra lá mesmo, hein? Vamos acabar com esses caranguejos aqui? Só de bobeira? Morre, morre. Aí. Vamos seguindo aqui. Tem uma parada ali pra gente recarregar nossa coragem, nossa vida. Mas não será necessário. Ó, tem rastros ali, hein? Será que é do monstro? Do vilão principal? Mistério. O que é isso? Tô nervoso. O bom é que o salsicha ataca de longe aí. É tranquilão. Vamos manter uma certa distância aqui. A gente fica atacando de longe. E vai de boa. Ah, o cara só apanhou. Vamos seguir essas pegadas, então? Deve ser isso que é pra fazer, né? Mas dá pra vir pra cá. Ah, tem pegada aqui também, cara. Ou será que isso não é pegada? Agora eu fiquei na dúvida. Vou pegar esse medalhão aqui. Tá com um item de lupa ali no nosso objetivo. Não sei bem o que é pra fazer, mas... Vamos procurar aí. Ah, tem uma alavanca ali, hein? Vamos apertar aqui. Abriu uma passagem, mas será que não tem nada aqui? Engraçado. Por que teria esse rastro aqui à toa? É. Então tá, né? Vamos seguir por aqui. Estamos adentrando ainda mais o navio. Mais uma alavanca. Isso aqui parece até a porta de elevador. Mais esquisito. Pegando os biscoitos aí. Olha que parada esquisita que tá isso aqui. Opa, tem que acertar. Ô, pulo, né, meu? Ah, tem o cara de peixe ali. E eu vou deixar esses caras aí, hein? Acho que eu vou ignorar esses caras aí. A gente vai perder um tempo legal à toa, à toa. Ah, toma a vançanha e tá de boa. Viu a risada aí? Ah, tem um medalhão ali, cara. Tentei pegar e acabei morrendo, mas agora foi. Vaza, caranguejo. Abriu. Caraca, que maneiro. O lugar de interagir com o Scooby por ser num navio ficou diferenciado. Ah lá, vai rolar um co-op aqui. Isso aqui vai fazer o quê? Vai levantar? Isso aí. A gente aperta ali de novo. E deu tudo certo. Valeu, salsicha, é nóis. Isso aí. Bora continuar aí de uma vez. Com os itens loucos aí. Pra gente quebrar, não sei se é uma boa quebrar. Como é que a gente vai ir pra cima se a gente quebrar tudo? Ih, rapaz, acho que não vai nem... Será que vai dar pra subir ainda? Ah, dá sim, dá sim. Usamos ali o barril. Pegamos mais um medalhão, cara. Agora eu tô esperto. Tô pegando os medalhões. Tentando prestar atenção no cenário. Foram todos. Ah, pensei que era uma cutscene. Mas não. No episódio passado não teve chase, cara. Eu pensei que ao final do... Do level passado ia ter um chase, como sempre. Mas não teve não, então... Eu espero que tenha após esse level aí. Se não tiver, talvez esse capítulo seja diferente, né? Vou ver aí junto com vocês como é que é o esquema. Cheio dessas caixas com uma pérola. Aquelas pérolas de... De ostra. Aí, acertamos... O pulinho. Vamos chegando por aqui. Cuidado aqui pra não cair. A gente volta tudo, hein? Olha o cara aqui. Vamos derrotar ele aqui também. Vamos lá, né? Vamos continuar indo na via. A gente tá andando pra caramba. Um episódio de andança aí. De leve. Essas portas abriam sozinhas aí. Caraca, a gente tá andando no navio agora. E aí? Tem os inimigos ali... Espinhentos. A gente tem que coletar cinco... Peças de quebra-cabeça, hein? Provavelmente mais uma pista... Será mostrada aí. Vamos quebrando tudo, então. Vamos em busca dessas peças. Cadê? Ó, já tem uma aqui, hein? Coletamos uma. Aqui tem uma parada pra gente pressionar. Ah, dá pra subir ali. Espera aí, então, meu. Volta aí. E aí, salsicha? Pensei que o computador faria automático, mas não foi, não. Tive que fazer. Vamos quebrando essas caixas aqui. Não quebra, não? Pedaço de cenário? Ah, vocês daqui quebram, hein? Morre! Aqui é onde o capitão comanda o navio? Deve ser, né? Achei esquisito. Nenhuma pista aqui? Dá pra interagir com isso aqui, será? Quebrar? Ué, subir aqui é à toa? Acho que a gente fez alguma coisa errada, hein? Mas beleza, vamos... Continuar quebrando as paradas aí. Pra procurar essas pistas. Ó, deve ter mais uma aqui, ó. Ali nessa alavanca aqui. Aê! 3 de 5. Uma parada ali pro salsicha interagir. Pra lá que a gente vai. Mais uma aqui. E falta uma. Cadê? Ah, é aqui, hein? Tá bem escondido ali no cantinho. Willis Bank check. É um cheque. Hum, é um cheque para set. Legal, legal. Então tá rolando um dinheiro aí pro set. O set é aquele... Cara que trabalha com o capitão, não é? Ou eu estou enganado? Caraca, isso aí é da hora, hein? Eu lembro que no desenho clássico do Scooby-Doo tinha um inimigo assim, cara. Ele era um mergulhador. Tem até no filme do Scooby-Doo 2 Monstros... Monstros a solta, esse é o nome? É da hora, cara. É da hora, beça. Esse episódio é bem memorável. É do Scooby-Doo clássico. Inclusive eu prefiro bem mais os episódios clássicos do que os novos que estão saindo agora. Eu acho que a pegada do desenho em si é bem diferente. Cara, qual que é o macete aqui? Será que a gente ficar atirando de longe é a melhor opção? É que não dá, né? Ele subiu. Vamos atacando ele aí. Que isso, mano? Taca a bomba? Caraca, o salsírio desmaiou e beleza. Ah, morreu. Faleceu. Ah, Breaker 1-9, atenção, membros misteriosos. Será que eu pensei que ia ser mais difícil? Eles estão tirando onda aí, dizendo que... Ah, achamos uma pista. Não, Elias? O que você tem? Nós temos uma checa, como o signo de um Willy the Whaler e feito para Seth Angler. Ele diz na frente, para a recuperação de voca. Hum, eu pensei que o Willy falou Daphne e o Fred que ele nunca encontrou o voca. Alguém, algo cheio de peixe. E não é o seu navio. Peixe? Não, 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 não. Não é o peixe. Estou procurando mais perto, galera. Eu vou sair. Não, não, não. Eu acho que é o peixe também. A pista. Eles estão pensando em comer peixe. Eles falaram sobre a pista. Aí vocês viram, né? Um cheque para o Seth. Por serviços no bot. Um tal bot que eles disseram aí que nunca viram. Algo assim do tipo. E por fim, a Velma falou para a gente continuar procurando por pistas. Oh, mano. Você podia morrer mais fácil, né? Está bem forte esse inimigo aqui, cara. Olha lá. Ele demora para morrer a beça. Olha lá. Foi. Morreu. Morreu, não. Ah, morreu, morreu. O cara faz o maior teatro quando morre, meu. É, eu não vou ficar quebrando as coisas, não. Questão de não perder tempo mesmo. Tem mais inimigo desse aqui? Acho que eu vou ignorar, hein. Demorar a beça para matar ele. Vamos seguir por aqui, vamos lá. Olha lá. Mais um cara aqui. Da âncora. Chegou espinhoso também para a festa. Caraca, isso é um banheiro, cara. Que tosqueiro. O cara está no banheiro. Mata ele. Ó, pegar peças de sanduíche, hein. Isso aí é novo, hein. Acho que a gente não... Pelo menos que eu me lembre, não ter visto nesse jogo ainda não. E o Spook Swamp tem. Essas partes aí que a gente pega comida e tal. Ó, mais uma peça de sanduíche. Ah, não. A gente pegou sanduíche uma vez, não foi? Foi para o policial no capítulo 2. Que ele pediu que nós fizéssemos um sanduíche para ele. Ó a risadinha. Não vai dar. Sai daí, meu. Sai do caminho. Eu vou correndo. Coisa que o Salsicha e o Scooby fazem de melhor é corrida. Os episódios no desenho. Eles correm que ninguém alcança. Ó, tem um baú ali, hein. Vamos arriscar abrir aqui. Mesmo com os inimigos de nossa volta. Aí. Uma roupa para o Scooby de cantor de ópera. Então tá, né. Meio, sei lá. Curioso, no mínimo, né. Diferente. Vamos derrotar esses caras de peixe aí. Morre. Aê. Vamos continuar. Aqui não dá para a gente interagir. Precisava do Fred. E acabou. Acabou. Vamos ver se tem o Chase aí. Vai dar as nossas estatísticas. As estatísticas da fase. Ó, pegamos quatro medalhões. Fomos legal. Pegamos aí a pista, que foi o cheque, uma roupa e nada de troféu. E abriu o Chase, hein. Vamos jogar direto. Sem mais delongas. Caraca, olha o bichão. Monstrão doido. Corre, agora corre, meu. Para quem não conhece o Chase. Não viu os outros episódios que teve Chase. Chase é essa correria aí. Que a gente faz com o vilão. Basicamente, nosso objetivo é fugir mesmo. Tinha um item ali. Acabou que eu não peguei, mas... De boas. E corre. Caraca, o salsicha é rápido, hein. Estou comandando o Scooby aqui. O salsicha está na velocidade. Está de nitro. Vai, mano. Corre. Aê. Acertei o pulo ali. Poxa, tinha um buraco no meio do cenário. Aí é para nos arrebentar, né. Olha a escada. Ele está destruindo o navio todo. Que absurdo. Viu quase que eu caí ali no buraco. O salsicha caiu. Vamos, vamos, corre, Scooby. Cadê você? É bem rápido para o monstro. O monstro não está conseguindo nada. O que é isso? Morri. Faleceu, mas voltou. Está lá, pessoal. Conseguimos. Correr, ser mais rápidos que o monstrão. Não pegamos nenhum medalhão. Caraca, fui bem mal nesse Chase aí. Mas, o que vale a intenção, terminamos aí o level 3 e o Chase. E a gente continua no próximo episódio com o level 4. Pessoal, não se esquece de deixar o like aqui nesse episódio para continuar ajudando a série e o canal. A gente se vê no próximo episódio, no próximo vídeo. É isso daí. Valeu. E fui! E aí